Bom, essa metodologia, gente, ela nasceu e ela é muito utilizada até em startups, em modelos de negócio que são mais enxutos, são menores, mas ela também funciona no Google, ela também funciona no Facebook, ela também funciona no Walmart.com, por exemplo. Como a gente consegue escalar uma metodologia ágil? Como a gente consegue escalar o Scrum para dentro de uma visão corporativa? A gente tem uma dificuldade, é que, inclusive, daquelas empresas, um terço das empresas de TI do mundo que já adotam as metodologias ágeis, 54% delas adotam em múltiplos times. E quando você está falando em uma multiplicidade de times, gente, uma multiplicidade de produtos, uma multiplicidade de sistemas que compõem o meu e-commerce, eu não estou mais num mundo monolítico. Aquilo que foi a internet na década de 90. Não. Hoje a gente já está falando de multisserviços, a gente está falando de microserviços e de múltiplas plataformas conversando umas com as outras. Agora, se eu vou fazer o meu WMS evoluir, eu preciso acertar o meu Smart Forecasting. Se o meu Smart Forecasting evoluiu, será que o meu Pricing também não tem que se conectar com ele? Se o meu Pricing se conecta com ele, eu não tenho que refletir isso no front-end do meu site? Eu não tenho que, de algum jeito, fazer com que o usuário final rapidamente consiga receber uma notificação de uma promoção? Como eu lido, então, com essa gestão de projetos ágil nesse contexto múltiplo? A gente foi atrás de um benchmark, as próprias metodologias ágeis, elas evoluíram, e já há cerca de cinco, quatro ou cinco anos, tem se falado muito nos Estados Unidos do Scale Agile Framework, o SAFE, que seria uma forma de você conduzir metodologias ágeis dentro de uma grande visão corporativa, inclusive levando em conta projetos que não são ágeis, projetos que são feitos, baseados ali, em gestão clássica de projetos. E a gente se inspirou nessa metodologia, no SAFE, para gerar o Tetris. O Tetris é simplesmente, gente, uma forma de acelerar o ROI. Ou seja, eu tenho uma determinada bala, eu tenho um determinado investimento que eu posso fazer em TI. O meu negócio, ele depende muito de TI, porque ele é um negócio digital. Como eu acelero a geração de valor, então? Como eu faço todo e qualquer investimento que eu fizer em TI estar alinhado com o máximo retorno possível? Bom, o que eu vou falar aqui, para muita gente, não é ciência de foguete, é superfácil. E da mesma forma que os times ágeis estimam aquilo que eles vão fazer em duas semanas, por que a gente não pode estimar um planejamento um pouco mais a longo prazo? Por que eu não consigo, então, enxergar o farol do carro um pouco adiante? O que eu vou fazer? Eu vou ter os elementos, os personagens, dentro de um time meu de Scrum, atuando, para conseguir definir as prioridades junto da área de negócio. Eu posso ter, ou via a terceirização, ou um time meu de User Experience e de Design, criando interfaces para mim, tanto para ferramentas que vão estar disponíveis para o usuário final, quanto para ferramentas internas de gestão. E esse time técnico vai me ajudar a estimar o quanto de esforço de desenvolvimento vai ser necessário para colocar aquilo em produção. Não de uma maneira igual a da metodologia clássica de gestão de projetos. A gente não está falando de MS Project aqui, não, gente. Eu não estou querendo dizer quantas horas de programação e quantos programadores eu vou precisar para eu calcular a minha hora homem, não. Muitas vezes, quando você tem um time de TI alocado ou já tem um fornecedor, o teu recurso é fixo. O que a gente está falando é como direcionar esse recurso fixo para o melhor lado possível. E aí a gente simplesmente está falando de uma coisa tão simples quanto uma matriz complexidade e criticidade. Estou falando aqui de uma matriz que pelo Six Sigma é conhecida como matriz PIC. Ora, é efetivamente custo-benefício. Aquilo que vai mais contribuir para o negócio, seja como receita, como saving, ou às vezes até compliance, pela quantidade de multa, por exemplo, que eu vou deixar de pagar, ou potencialmente deixar de pagar, e o que tiver a menor estimativa de esforço é o que eu preciso atacar primeiro. Então, todos os meus times de tecnologia têm que estar voltados para isso. E não para aquilo que é o mais legal, e não para aquilo que é a moda do momento. Num contexto de crise, isso daqui passa a ser fundamental. Aquilo que é de baixa contribuição para o negócio, e também é baixo esforço, é o possível. Se sobrar um tempo, a gente faz. Aquilo que é realmente um desafio, ora, esses são os projetos que a gente tem que olhar com carinho. Porque muitas vezes a gente se perde neles na gestão. A gente acha que é superimportante, e de repente ter um provador virtual na nossa loja de moda. Só que será que é isso efetivamente que vai gerar a maior contribuição para o negócio? Será que o esforço vale? Aí a gente começa a conversar de ROI. E aquilo que efetivamente tem um grande esforço e baixa contribuição ao negócio, gente, mata. Tira da frente e esquece. Parece simples. Aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais divertida quando você está num cenário maior. Óbvio que se você tem um comércio eletrônico menor, se você tem uma possibilidade de atuar numa plataforma única, com um único time de desenvolvimento, basta ter uma matriz dessa e você resolve o seu problema. Agora, e se eu tenho múltiplos times? No Walmart.com a gente tem múltiplos times. Algumas dezenas deles. Cada uma é responsável, e muitas vezes em pontos diversos do planeta, por determinado tipo de evolução. Então, uma evolução efetivamente referente à logística, outra front-end, outra financeiro. Como eu alinho o backlog desses times? Como eu alinho o máximo de geração de valor desses times?